Ninguém valoriza minha mudança, o que eu faço? Fala mestre, aqui é o Thiago Burigato e a sacada de hoje é ninguém valoriza minha mudança. Eu recebo várias perguntas, meu chefe não valoriza o que eu faço, ou minha mãe, ou meu pai, ou meu filho, ou qualquer pessoa no mundo não valoriza o que você faz. E aí, o que você faz? Antes da gente entrar nessa sacada, quer ter acesso a todos os meus treinamentos disponíveis até o momento? Então, clica aqui abaixo no portal para que você saiba o que você precisa fazer e quais são as condições absurdamente especiais que eu preparei para você fazer parte desse nosso grupo, beleza? E claro, quer uma cópia gratuita do meu livro digital? Clica aqui abaixo que eu mando diretamente no seu e-mail e participa dessa comunidade, se inscreva e deixe o seu like para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo aqui, beleza? Vamos lá então, ó. Qual é o ponto do ninguém valoriza minha mudança? Vamos falar de forma mega simples e mega pontual e específica? Você está fazendo pelos motivos errados. Fim. É isso aí. É isso aí. Falhou aqui no é isso aí, né? Mas é isso aí. O que eu quero dizer com isso? Quando você toma uma decisão de mudar por causa de alguém, tá? Você está fazendo pelos motivos errados. E isso não vai dar certo. E o que eu quero dizer com isso? Quando você fala, ninguém valoriza minha mudança, meu chefe não valoriza. Com isso eu não quero dizer que não é desagradável, não é ruim, não incomoda. Você fala, porra, as pessoas não, né? Blá, blá, blá. Porque literalmente é isso, tá? Cada vez mais nós percebemos um egocentrismo e cada vez menos as pessoas, vamos colocar assim, valorizam as nossas atitudes. Não é? Agora, pensa assim, nós temos diversos motivos para fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, talvez você trabalhe porque você precisa de dinheiro, precisa se sentir parte de uma comunidade, você precisa agradar a sua família, você precisa agradar seus amigos e por aí vai. Então tem uma série de motivos. O que geralmente acontece é que nós pegamos os motivos mais instáveis e que nós menos podemos controlar e colocamos em cima, colocamos com o topo da parada. E esquecemos todos os outros motivos pelos quais a gente faz aquela parada lá, não é? Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu faço o meu trabalho e eu faço o meu trabalho por uma série de motivos. E uma dessas óbvias razões, um desses óbvios motivos é ajudar as pessoas. Mas, uma hora ou outra, eu sou xingado. Alguém vem e me sacaneia, me manda uma mensagem negativa ou qualquer coisa nesse sentido. Se eu não tiver uma clareza do porquê eu faço o que eu faço, o que vai acontecer, eu vou olhar e falar, porra, ninguém valoriza o que eu faço. Olha só que ingratidão. Olha só que blá, blá, blá. Não que isso não seja verdade, né? O sentido da ingratidão muitas vezes que rola, porque tem gente que literalmente acha que, sei lá, quem trabalha na internet é tipo o escravinho dela. E acontece. Eu vou fazer o quê, né? A gente só vai lidando com as situações conforme elas acontecem. Agora, um ponto crucial é que eu tenho muitos outros motivos pelos quais eu faço. E nesse ponto do mesmo ajudar as pessoas, milhares de pessoas, por exemplo, chegam pra mim e agradecem a mudança que elas estão tendo na vida delas. Então eu vou olhar praquele cara, ou pra aquela mina que tá falando besteira, que muitas vezes tem uma vida ruim e tá querendo fazer da vida dos outros também ruim. Saca? Então quando você pega e você começa a ter uma ordem de valores muito mais alinhada com o que você literalmente está fazendo, você começa a ter muito mais clareza e muito mais motivação. Então, você pega, pô, meu chefe não me valoriza. Tá. E quem valoriza você? Pô, minha mãe, meu pai, qualquer outra pessoa que você se importa. E principalmente, você. Por quê? Você se importa com o que você faz? Cara, quantas vezes eu permaneci fazendo o que eu faço, única e exclusivamente porque eu me importava com o que eu estava fazendo. Porque eu amava o que eu estava fazendo ali naquela hora. Porque senão eu teria falado, ah, quer saber, velho? Na moral, deixa pra lá. Então, várias vezes você vai precisar entender que hora ou outra você vai se importar com uma coisa específica. Por exemplo, você vai se importar com a sua capacidade, você vai se importar com o que os outros pensam. Hora ou outra você vai se importar com seus resultados. Uma série de outras coisas. Então, você precisa ter várias coisas para se importar para que aquela uma coisa não seja o suficiente para desestabilizar toda a coisa. Então, muitas vezes, pô, você está ganhando mal. Mas, cara, você ama o que você faz, é temporário, as pessoas gostam do seu trabalho e plá, plá, plá. Então, olha só que interessante. Olha quanta coisa eu tenho ainda para valorizar. Porra, as pessoas não valorizam o que eu estou fazendo agora. Estou trabalhando pra caramba e não estou sendo valorizado pelo meu chefe. Mas, vamos lá, você está ganhando bem, seus amigos valorizam você, sua família valoriza você, você valoriza você, você é competente no que você faz. Porra, olha quanta coisa está rolando aí. Então, é esse o ponto. Quando você pega e olha lá, porra, ninguém me valoriza. Você está olhando e fazendo pelos motivos errados. Porque se, é claro, obviamente que você pode olhar e ver que não tem nenhum desses motivos, por exemplo, que eu exemplifiquei e falar, pô, peraí, na verdade eu estou fazendo uma coisa que eu não quero fazer, essa possibilidade, autoconhecimento. Mas, quando você olha para uma vertente só e aquela vertente não está te agradando e por isso você quer parar, é melhor você se considerar e você repensar, porque talvez você esteja fazendo muito pelos motivos errados. Então, entenda os motivos reais pelos quais você está fazendo o que você faz. e compartilha aqui nos comentários comigo, beleza? Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até o próximo vídeo.